Música Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus Que demais! E agora, meu amigo, o vídeo de Samurai Swift Chegou a hora da... Valendo, Brasil! E morreu! Surpresa! Pegando fogo, bicho! 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 Tempestade E vamos lá que o bicho tá pegando e agora pegaram! Pegaram o baiano, pegaram o baiano! E cadê o escudo? Já era o escudo, pegaram o escudo! Olha o cerco da INTZ! Olha o trabalho do... Revolta! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Pode isso, Adalto! E vai acabar, vai acabar! Quer um jogador e quer mais outro! E mais outro! E mais um! Double kill do migão! Muito difícil da gente soltar essa luta! É complicado, o chefe até comentou, né? Como o ouro, ele tava até próximo. Agora tá ficando um pouco mais distante, mas ainda tá próximo. O problema, chefe, é que essa composição da pista, quando eles pegam o level 6, eles ficam muito sossegados, cara. Você tem muitas ferramentas ali de fazer acontecer no jogo. Triple kill do migão! Minha paz... Cê é louco! Minha louca, eu não sou louca! Dive! 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 Redenção desce! Exatamente! Pode ter finalmente uma luta decisiva, o look chega. Interessante! Bom flanco, pega 3 jogadores! Vai eliminando finalmente o sword! Já caiu o Ninger! É triple! Pode ir para o quadra kill! Ele tenta mais uma eliminação, hein? Tá lá! Quadra kill! Jack Love! E esse nas mãos da IG!